Bom, meu colega Valtero de Oliveira foi na inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Minas Gerais. A unidade tem capacidade de produzir fosfato para abastecer 15% da demanda nacional. Essa inauguração aconteceu nesta quarta-feira em Serra do Salitre, lá no Triângulo Mineiro. Vamos conferir na reportagem. Nessa terra, em se plantando, tudo dá. Essa foi a impressão de peruvaz de caminha, descrita na carta que enviou ao rei de Portugal, comunicando o descobrimento do Brasil em 1500. Com o passar dos anos, a ciência provou que não era bem assim. Para render, a planta precisa de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Apesar de nosso país ter tudo isso em abundância, não conseguimos explorar por várias razões. Entre elas, a falta de licenciamento ambiental. Por isso, temos que comprar cada vez mais insumos para a agricultura. Mas alguma coisa começa a mudar. A Euroquem, multinacional da área de adubos, acaba de inaugurar essa mina em Serra do Salitre, em Minas Gerais, para a produção de fosfato. Aqui no Complexo Mineiro Industrial de Serra do Salitre, em Minas Gerais, a Euroquem vai investir 1 bilhão de dólares. E vai produzir anualmente cerca de 1 milhão de toneladas de fosfatados. Este é um dos ingredientes fundamentais, juntamente com o nitrogênio e o potássio, para o desenvolvimento da planta e para o sucesso do agronegócio brasileiro. Que importa, nos últimos tempos, cerca de 40 milhões de toneladas por ano. Gastamos 25 bilhões de dólares. Este é o início do caminho para a menor dependência externa. O fato de nós termos uma unidade de produção nacional, naturalmente, traz mais segurança nas entregas desse produto fertilizante. Então, o fato de nós colocarmos 1 milhão de toneladas aqui dentro do Brasil e produzindo aqui dentro do Brasil, a gente deixa de exportar esse volume, tirando dificuldades logísticas que, porventura, se possa trazer quando eu faço a importação desse produto. Então, naturalmente, a gente consegue, do ponto de vista da Euroquem, consolidar a nossa posição. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista do fazendeiro, dar uma certeza de que o produto estará disponível. A Euroquem, no Brasil, ela trabalha tanto com nitrogênio, com fósforo, com potássio. Mas a unidade de Serra do Salitre tem aqui uma vocação de fósforo. Então, o que a gente pode contribuir é realmente entregar esses volumes de fósforo para a agricultura brasileira. A importância e o tamanho do investimento foi prestigiada pelo presidente Lula e o vice-geral do Alckmin. Dizer que esse investimento é importantíssimo. Um bilhão de dólares, mil e duzentos empregos, um milhão de toneladas de fosfatado aqui produzidos. Isso representa 15% da produção brasileira. Nós vamos deixar de importar para minerar e fabricar aqui, gerando emprego e renda. Eu queria dizer que a vinda da Euroquem para o Brasil e o investimento numa planta como essa em Serra do Salitre, não é apenas a demonstração da crença de que essa empresa acredita no que está acontecendo no Brasil. É que essa empresa sabe que o Brasil está se transformando muito rapidamente. Aquilo que a gente dizia, o celeiro do mundo, é o que vai acontecer com o Brasil. A expectativa é que já no ano que vem a Euroquem produza um milhão de toneladas de fosfato, diminuindo em 15% a dependência do Brasil desse mineral indispensável para o sucesso do agro. Fertilizantes que declaramos ser de soberania nacional, porque significa alimento. E alimento é um povo feliz, pacífico e ordeiro. Mais do que esses investimentos, e aí quando digo que é 15%, quero já fazer um agradecimento a todo o grupo Euroquem. A confiança no Brasil, a certeza que estão investindo no lugar certo para produtores e produtoras certos e vocacionados. A Euroquem é um dos líderes globais do segmento de fertilizantes. Vai investir no empreendimento em Minas Gerais, cerca de um bilhão de dólares. Ela é também um dos produtores dos três principais macronutrientes da agricultura, nitrogênio, fósforo e potássio. Na América do Sul, além de Serra do Salitre, a empresa também tem presença comercial em todos os estados brasileiros, além de uma unidade na Argentina.